AÊ, é o chefe da putaria, né porra, é ele mesmo, DJ Miller DJ, DJ, DJ Miller, fruta a putaria Vai moleque ia pra bem, a DJ volta hein, é eu voltei Bele estrada, bele estrada fora, eu sinto na picadora Rebolo na cabeça, mete seu filha da puta Mete, sente, 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 sente Mete seu filha da porra Seu revolo na cabeça Mete seu filha da porra Mete seu filha da porra Mete seu filha da porra Seu revolo na cabeça Mete seu filha da porra Seu revolo na cabeça Mete seu filha da porra É o chefe da putaria né porra É ele mesmo DJ Miller DJ, DJ, DJ Miller Volta a putaria Pela estrada, pela estrada fora Eu sento na picadora Eu revolo na cabeça Mete seu filha da porra Mete seu filha da porra Mete seu filha da porra Seu revolo na cabeça Mete seu filha da porra Sente, 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 sente se humilhar da puta Tem um rebolo na cabeça, mente se humilhar da puta Tem um rebolo na cabeça, mente se humilhar da puta